As imagens mostram os policiais civis chegando no quarto DP de Goiânia. Repare que no porta-malas da viatura sai um homem de camiseta vermelha. Ele está preso e é levado para dentro da delegacia. Minutos depois, o homem sai do prédio, acompanhado de uma mulher. Os dois vão a uma calçada, a poucos metros do DP. Um carro vermelho chega, entrega um pacote para o homem, que imediatamente passa para a mulher. Segundo os promotores de justiça, dentro do pacote estavam 3 mil reais, dinheiro de propina. Estamos diante de representantes do Estado que se valem da força do Estado para a prática de diversos crimes. Mais uma vez, roubo, estelionato, falsidade de documentos e mais, talvez o mais grave, montaram uma organização criminosa voltada para a prática reiterada desses delitos. A Operação Arapuca foi em agosto, mas agora a Record TV teve acesso com exclusividade à investigação que durou um ano e quatro meses. A ação desarticulou um esquema de corrupção que envolvia advogados e policiais civis aqui em Goiânia. Os agentes forjavam flagrantes para depois receber propina e soltar criminosos. Foram citadas 13 pessoas na denúncia enviada pelo Ministério Público para a Justiça. Sete policiais civis, entre agentes e escrivães. Três advogados e outros três homens, que também faziam parte da quadrilha. Um deles seria o líder do esquema, Danilo César Aprobato, de 33 anos. É ele que aparece de camiseta vermelha, abrindo porta-malas da viatura. Segundo a investigação, Danilo era um falso policial que tinha acesso a toda a estrutura da polícia civil do estado de Goiás. Eles entregavam a vítima para o advogado, mas no caminho já começava uma pressão psicológica, dizendo que a pessoa ia ficar presa, que a vida dela ia acabar, que eles iam chamar inclusive a imprensa para noticiar essa prisão em flagrante, e que então eles teriam que resolver a situação. Entregavam essa pessoa já subjulgada aos advogados. Os advogados cobravam um valor que variava de 50 mil a 5 mil reais para resolver a situação. E então eles tentavam enganar a vítima para ela pagar esse valor para o advogado. Quando, na verdade, o advogado já era um integrante da organização criminosa, pegava esse valor e dividia entre eles. A investigação apontou ainda que o grupo era violento. Este homem, de camiseta vermelha, é dono de uma farmácia, que vendia clandestinamente remédio para emagrecer. Ela tem um corredorzinho, lembra? Tem um corredor? Isso é aquela calinha lá do fundo, né? Os investigadores conseguiram flagrar o exato momento em que um mototaxista entrega o dinheiro para o policial. Logo em seguida, o dono da farmácia é liberado. Ao todo, 13 pessoas foram presas. Sete delas eram policiais. Toda a equipe do Distrito Policial foi trocada, incluindo o antigo delegado, que, segundo a investigação, não tinha conhecimento do esquema. A Polícia Civil de Goiás não quis comentar o caso, mas disse por meio de nota que acatou todas as decisões judiciais. O Tribunal de Justiça do Estado também disse por nota que não comenta casos em andamento. Os policiais civis foram afastados da função e os advogados tiveram um registro profissional suspenso por determinação da justiça. Ficou indo embora. Já estou com o dinheiro até no bolso. A minha coisa é o mais fácil do mundo de ganhar. É bom demais. Vou pegar a mão de legado aqui para você.